Saca só, saca só Que legal, é só entrar no clima e libera geral E nada mal, curtir o terra samba não é nada mal Que legal, é só entrar no clima e libera geral E que limpe essa noite inteira, no meio da ladeira A levantar a poeira, a pendeira e cimeira E que limpe essa noite inteira, no meio da ladeira A levantar a poeira, a pendeira e cimeira No terra samba é assim, swing, swing pra você e pra mim Se tá no corpo a razão, desiste, no samba e no samba eu quero ficar Com o leão é assim, swing, swing pra você e pra mim Se tá no corpo a razão, joga a mãozinha pra cima que eu quero ficar Nada mal, curtir o terra samba não é nada mal Que legal, é só entrar no clima e libera geral E nada mal, curtir o terra samba não é nada Que legal, é só entrar no clima e libera geral E vira e mexe a noite inteira, no meio da ladeira A levantar a poeira, a pendeira e cimeira E vira e mexe a noite inteira, no meio da ladeira A levantar a poeira No terra samba é assim, swing, swing pra você e pra mim Se tá no corpo a razão, desiste, no samba e no samba eu quero ficar No terra samba é assim, swing, swing pra você e pra mim Se tá no corpo a razão, desiste, no samba e no samba eu quero ficar Nada mal, curtir o terra samba não é nada mal Que legal, é só entrar no clima e libera geral Nada mal, curtir o terra samba não é nada mal Que legal, é só entrar no clima e libera geral E nada mal, curtir o terra samba não é nada mal Que legal, é só entrar no clima e libera geral Nada mal, curtir o terra samba não é nada mal Que legal, é só entrar no clima e libera geral Vai, vai! Um, dois, um, dois, três e... Boa! Vocês conhecem, viu? Vê que coisa linda, vê! No trombone, ele, Paulo Bia Amor de verdade, eu só senti E todas as loucuras, esse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim Quando faz carinho, me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta teu sorriso Sem você não posso ser feliz Não trompete ele Seu mal Amor de verdade, eu só senti É pra arrepiar, vem Com você, meu bem Todas as loucuras, esse nosso amor Você me deu também Você já faz parte Você já faz parte da minha vida Fica tão difícil dividir você de mim Quando faz carinho, me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta teu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta teu sorriso Sem você não posso ser feliz Do trombone Paulo Vinha Tchau De volta Tchau Tchau É pra sacudir Entra, entra, entra Entra, peruca Coral, 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 coral Cheia de mania Pianinho Não quer Então, minha Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta No motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Gigi, 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 gig Oh, coisa linda!